Você me olhou sorrindo Teus olhos eu não sei ver Não sei se o que sente é paixão Venha me falar e agora O que diz o seu coração Meu bem, eu estou sofrendo Minha vida sem você é um tormento Vamos curtir esse amor Nem que seja por um só momento Vamos curtir esse amor Nem que seja por um só momento Você quer que eu diga te amo Porém agora não posso Quem sabe um dia depois Que sairia o seu divórcio Então me direi te amo No fundo do meu coração Vamos unir nossas vidas Em um aperto de mão Meu bem, eu estou sofrendo Minha vida sem você é um tormento Vamos curtir esse amor Vamos curtir esse amor Nem que seja por um só momento Vamos curtir esse amor Nem que seja por um só momento Amor 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 Legenda Adriana Zanotto